Se a atividade criminal está acontecendo naquele momento, está prestes a acontecer, procura a PM. Eles vão pegar o crime idoso e direcionar a delegacia e a gente formula o procedimento investigador. Depois que o crime já aconteceu, é interessante procurar a polícia civil, porque aí a gente vai ter que provar que aquela situação é um crime e provar quem foi que cometeu aquele crime e direcionar a justiça. Isso é muito importante e a gente pede o apoio das associações, das pessoas aqui presentes, porque a gente precisa disseminar essas informações para todos. Eu sou daqueles que são do Filomena, fui criado no Socorro, já tinha 10 anos fora do município. E eu fiquei agora no passado novamente e encontrei uma realidade já bem diferente. Aqui no município a gente já encontra quase toda casa, tem uma anteninha com internet ali, tem uma antena de telefone e as pessoas já podem procurar a gente com mais facilidade. Só que eu percebo que as pessoas ainda não sabem como fazer isso. Procurar a polícia civil para tirar alguma dúvida e tal, alguma situação que esteja acontecendo lá na sua região. E aí eu vou disponibilizar aqui para todos, quem quiser anotar aí pode fazer anotação, dos números de telefone a que vocês podem recorrer na hora que alguma coisa acontecer. Aqui existe o Pelotão da Polícia Militar, que é vinculado ao 7º Batalha da Polícia Militar de Recurito. E existe a Delegacia de Polícia Civil. Para você recolher a Polícia Militar, você pode ligar diretamente para o Pelotão no telefone 3874-7904. 3874-7904. Isso aqui você vai falar diretamente com o Pelotão aqui da PN. Caso você não consiga esse contato, às vezes a viatura está em algum sítio fazendo alguma diligência, você pode ligar diretamente para o Batalhão da PN-Uriguri, que eles vão fazer o contato com a PN daqui ou mandar uma viatura de lá para cá. Acontece bastante isso, mandar uma viatura de lá para cá. E aí o fixo do Batalhão da PN-Uriguri é o telefone 3874-4820. 3874-4820. Existe ainda o telefone celular lá do Batalhão. Vocês podem mandar também. O Coro Militar é 87. Aí 999-9214-14. E a gente está tentando abrir canais de comunicação com a população. A gente tinha bastante dificuldade com isso, porque assim, às vezes os telefones param. Muito comum aqui. Deu um raio, o telefone para e funciona. Aí a gente tinha o telefone fixo aqui da Delegacia de Polícia Civil, que é 3874-7906. 3874-7906. É quase igual ao número do telefone do Pelotão da PN. Nesse telefone fixo, eu... 06. Nesse telefone fixo, eu aproveitei e criei um WhatsApp, porque no sítio o pessoal não tem acesso a telefone. Os que têm é com muita dificuldade. Aí eu criei um WhatsApp nesse mesmo telefone fixo, que é 3874-7906. Vai servir tanto para ligar para o telefone fixo, como para mandar mensagem pelo WhatsApp. E aí, para facilitar, existem algumas ocorrências que as pessoas não querem se identificar, porque não querem se comprometer. Às vezes está ocorrendo com um vizinho. Uma briga de vizinho, não quer se comprometer. Às vezes é um crime que... Contra a morna, se você quiser fazer uma denúncia anônima, a gente criou um formulário de denúncia anônima, que Charles Araújo, gentilmente aqui no ICD deu espaço no blog dele, e colocou um link lá permanente. Você pode abrir esse link e fazer a sua denúncia. Não precisa colocar seu nome, não precisa colocar seu telefone, nada que te identifique. A gente não pode, pelas nossas leis, tem algumas limitações, que a gente não pode abrir um inquérito, uma investigação contra uma pessoa, por meio de uma denúncia anônima. Porém, quando a gente recebe uma denúncia anônima nesse link permanente, que a gente colocou no blog do Charles Araújo, a gente vai no local, faz alguma investigação, e tenta descobrir se aquela denúncia é verdadeira, se foi um crime, e quem foi que cometeu esse crime. A partir dessas informações básicas, a gente abre um processo de investigação, comprovando a autoria, a gente manda para a justiça novamente. E aí, é a forma que a população tem de ajudar a gente. A polícia civil trabalha, pessoal, com informação. A gente ainda não tem o poder, bola de cristal, para adivinhar as coisas. Se a informação não chega para a gente, nada acontece. Nenhum criminoso vai ser responsabilizado pelos crimes que comete. Aqui em Santa Filomena, do ano passado para cá, a gente praticamente dobrou o número de ocorrências registradas na cidade. Isso aconteceu porque as pessoas começaram a ficar descrentes da população. Só tinham dois agentes de polícia civil aqui. Não tinha delegado, não tinha escrivão. Agora nós temos uma equipe com seis agentes, um escrivão e um delegado. Então a equipe melhorou, a gente melhorou a resolução de crimes aqui na cidade, e a gente tem conseguido retirar de circulação pessoas que se dedicaram a atividade criminosa aqui. Mas a gente só tem conseguido, porque a gente, aos poucos, está conseguindo um diálogo com a população, e a informação dos crimes estão chegando para a gente. Está entendendo? Então, eu queria também divulgar, aproveitar a oportunidade, pessoal, e eu já senti aqui a diferença entre as ações da BRM e da doença civil, os crimes recorrentes que a gente tem encontrado aqui. A gente tem encontrado aqui bastante crimes contra crianças e adolescentes, e em parceria com o Conselho de Tutelagem, a gente tem resolvido um bocado de situações aqui. Mas, assim, os crimes contra crianças e adolescentes, normalmente, são crimes que envolvem a família e tal, tem uma vítima, uma criança e adolescentes, que tem que ser protegida da identidade, e as pessoas não gostam de denunciar. Eu quero deixar claro para vocês, e pedir que essas informações sejam repassadas nas associações, sejam repassadas para os agricultores, para o pessoal que vive na área local, que tem mais dificuldade de saber das coisas. E, assim, o que é um crime, por exemplo, de estupro de vulnerável. Antigamente, estupro de vulnerável era necessário que tivesse condição carnal. Atualmente, na nossa legislação penal, o estupro de vulnerável não precisa necessariamente de condição carnal. Qualquer ato lipidinoso, diferente da condição carnal, pode ser considerado estupro. Por exemplo, contra uma criança, adolescente menor de 14 anos. Por exemplo, passou uma menina, pegou na bunda da menina, ele pode ser responsabilizado criminalmente por estupro, é um crime grave. E a maioria das pessoas não sabe disso e acha que é algo comum que pode acontecer na nascida. As pessoas precisam ser respeitadas, especialmente nossas crianças, nossas adolescentes, que são pessoas mais vulneráveis. Ao chegar aqui em Santo Flamengo, a gente teve um diálogo com o gestor do município e ele nos colocou à disposição todo o aparato do município, a Secretaria de Ação Social, o CREAS, a área de saúde, porque a gente encontra nas nossas inteligências bastante pessoas em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, abandono de incapazes crianças que são mal-cuidadas e a gente tem direcionado e conseguido apoio do município nesse sentido. Mas a gente, eu quero reforçar novamente, a gente precisa de informação. Então a gente pede que o pessoal divulgue esses números de telefone e que peça que, se acontecer um crime na sua região, está presto a acontecer, chame a gente. Tem alguma dúvida a respeito do que é crime, do que não é crime, do que pode fazer e do que não pode fazer. Procure a gente que a gente está aí para isso. Outro crime que a gente tem encontrado bastante aqui são plantações de roça de maconha. Parece irrelevante, é crime bêbida, mas não é bem assim, gente. As drogas hoje em dia destroem nossas famílias, destroem crianças, adolescentes e a gente precisa de uma ideia de criação. E a gente sabe, todo mundo aqui vai saber da dificuldade de encontrar uma roça de maconha. E o pra você achar é difícil. Então a gente precisa do apoio de vocês, viu pessoal? Tem notícia de alguma alguma atividade estranha que está acontecendo, não precisa se meter. Passa a informação para a gente que a gente vai adorar, viu pessoal? Basicamente é isso. Eu quero agradecer aqui ao município que tem disponibilizado todo o aparato para a Polícia Civil e o que a gente precisa. Eu quero agradecer a Regina representando o Conselho Tutelar que sempre está apoiando as atividades da gente. E o que precisar a gente está à disposição. Em nome da Delegacia Polícia Civil, obrigado pela resposta.